Fala, poxinhas! Beleza? Eu sou Ana Luísa e esse é meu canal com dicas, macetes e modelos prontos de parágrafos. Como você está percebendo, hoje o quadro está em branco. Por que, poxa Lulu? Eu vim fazer um jogo da memória com você. Então, já pausa esse vídeo. Não, peraí, deixa eu te explicar como é que vai ser. Vou fazer o seguinte, vou falar cada parágrafo, o que cada parágrafo precisa ter. E antes de eu começar a falar, eu espero que você aí pause o vídeo e escreva numa lista do que você acha que todos os parágrafos precisam ter no Enem. Depois você vai conferir passo a passo aqui com o vídeo para ver se você está de acordo ou não. Se não tiver, esqueceu de algo. Ótimo, porque você está vendo esse vídeo e vai relembrar. Beleza? Antes de começar, eu já quero falar que eu sou parceira do Fabricadeio. Estou aqui a convite deles hoje, que é uma plataforma online de todas as redações. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu super indico, são para pessoas daqui do Rio de Janeiro especializadas em alunos que não aguentam mais essa mesmice de vestibulares, ok? Que Deus, Senhor! Vamos lá, então. Introdução. Já anotou? Já anotou o que tem que ter na introdução? Reapresentação do tema. Sim, você deve levar em consideração que o corretor, o leitor está lendo a sua redação sem saber qual é o tema, mas ele sabe. Eu sei que ele sabe, mas é através da sua introdução que ele deve saber qual é o tema do Enem. Vamos supor que ele não saiba, ele não sabe qual é o tema. Ele tem que descobrir de acordo com a sua introdução. Isso significa que sim, você deve reescrever o tema. Isso não é apresentar a tese, a galera confunde. É reapresentar o tema mesmo. Caminhos para combater a violência contra a mulher. Não se esqueça de todas as palavras, tá? Porque não estão ali à toa. Além disso, contextualização. O que é isso, poxa Lulu? O uso de outra área do conhecimento para dar mais força à sua argumentação. Competência de número 2 avalia isso. Além de avaliar o tipo textual, que é dissertativo argumentativo, avalia se você usa outras áreas do conhecimento. E aí você vai me perguntar, poxa Lulu, eu tenho mesmo que fazer na introdução? Claro que sim, é o primeiro parágrafo onde você vai se apresentar para o leitor. Você deve impressionar nesse parágrafo. Você vai reapresentar o tema, apresentar uma contextualização, junto com a problemática. A problemática tem que estar ali, porque às vezes o tema não vai estar no problema explícito. E aí você deve criar o problema. E o mais importante, eu sei que você já até falou, a tese, a presente, a tese, dividida em dois argumentos. Pelo amor de Deus, não vem com encaminhamento argumentativo. Poxa Lulu, jura que não pode? Cara, pode até dar certo, mas eu não indico. Por quê? Porque o corretor precisa avaliar o seu projeto de texto, competência 3. Vai ver se você está, de fato, organizando a sua argumentação entre argumentos mais importantes e menos importantes. Ele vai conferir se cada argumento da tese está sendo o assunto de cada desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, então o que precisa ter esse parágrafo? Eu sei, você já anotou. Tópico frasal. O que é tópico frasal? É uma frase síntese que vai resumir o assunto daquele desenvolvimento. Se o tópico frasal vai resumir o assunto, significa que você vai estar reapresentando o primeiro argumento da tese no primeiro desenvolvimento e fazendo o mesmo segundo desenvolvimento no tópico frasal de segundo desenvolvimento. Porque tudo que eu falar aqui de desenvolvimento serve tanto para o primeiro quanto para o segundo. Então, tópico frasal reapresentando o argumento da tese organizado. O primeiro argumento tem que ser do primeiro desenvolvimento, o segundo do segundo desenvolvimento. Senão você está desorganizando e perdendo aí o projeto de texto que não está organizado. O projeto de texto é exatamente isso. Selecionar, organizar e interpretar fatos e opiniões sobre o tema e demonstrar o seu ponto de vista. Mas o que é, Bocha Lulu? Contextualização de novo. Mais uma outra área do conhecimento que você deve usar na sua redação. Eu sugiro que vocês usem três tipos diferentes. Uma em cada parágrafo dos três primeiros parágrafos. Só a conclusão que não é obrigada. Porque deve apresentar propósito e intervenção. Mas não vou dar spoiler ainda sobre esse parágrafo. Vamos terminar o que deve ser apresentado no desenvolvimento. Por último, você vai fazer uma argumentação como qual a pertinência dessa contextualização para o tema e apresentar o seu desfecho. O que é um desfecho? Ele pode ser apresentado em maneira de crítica, de reflexão ou até uma breve conclusão. É onde você vai demonstrar o seu ponto de vista para o corretor. E deve entender que você, o que você pensa sobre tudo isso que você está falando nesse desenvolvimento. Sobre o argumento da tese, sobre a contextualização e a problemática. Entendeu? E é claro, não deve ser feito na primeira pessoa. Não vai falar, eu penso o que, né? Vai usar conectivo e demonstrar o que você pensa. Sobre a conclusão, vamos lá fechar com chave de ouro. Você deve apresentar um tópico frasal conclusivo. Ou seja, uma frase que vai dizer que você está terminando a redação. E é claro que para que isso seja feito, é necessário você iniciar com um conectivo conclusivo. Beleza? Beleza. Depois, proposta de intervenção. É um plano de ação efetivo que você vai criar para minimizar o problema. Como deve ser feita essa proposta de intervenção, esse plano de ação? Dividida em cinco elementos. Quais? Vem comigo, junto comigo. Agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. De como agora? O detalhamento é o que mais pega os alunos. Se eu fosse você, faria dois para não ter erro. Então, chegou na redação do Enem, já chega. A, A, M, D, F, D. Dê de novo. Por quê? Dois detalhamentos. Não conseguiu, não faz. Mas, tente fazer para não correr risco, porque o corretor também pode não interpretar o seu detalhamento como ser um detalhamento. E aí, você está ferrado, né? Então, beleza. Fez os cinco elementos. E, ó, você que é poxa aluno vai fazer seis, dois detalhamentos. Depois, você vai fazer um desfecho conclusivo. Ou seja, eu estou terminando aqui a minha redação. Fazendo um desfecho que pode servir para qualquer tema. Dizendo com base... Só assim, esse problema será minimizado no país. Beleza, acabou. Isso não te dá mais ponto na competência cinco, mas é avaliado também na competência três, projetos de texto. Não se esqueça de usar os conectivos para ligar frases, períodos e parágrafos e dar mais coesão e coerência ao seu texto. Galera, agora que nós já acabamos a lista. Eu sei que você vai ser tudo, tudo, porque você é poxa aluno, você me acompanha. Eu quero pedir desculpa pelo meu sumiço essa semana. Não deu mesmo, fiquei gripada. Tenho asma, rinite, não deu para aparecer, não deu para fazer live. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Para quem não sabe, eu também tenho uma plataforma online de redação. Eu vou deixar o link aqui embaixo, completíssima, que inclusive acabou de sair um material com mais de 100 citações para serem usadas. Exclusivos, exclusivo para assinantes da plataforma. Hoje eu estou animadíssimo, né? Estou até atrapelando as palavras. E é isso, eu espero que você goste desse vídeo. Um beijo, compartilhe com todo mundo e até a próxima. Um beijo, compartilhe com todo mundo e até a próxima.